Eu tenho todos os motivos para não defender denominação nenhuma, livro nenhum, porque eu não sou adventista, eu não sou metodista, eu não sou batista, eu não congrego em igreja evangélica, eu sou estudante da palavra de Deus. Então, irmãos, através desse vídeo eu não estou defendendo denominação nenhuma. Você tem todos os motivos para assistir o meu vídeo até o fim. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a última semana do profeta Daniel e nós vamos estudar através desses mapas mentais que eu fiz para a gente estudar junto. Eu passei uns dois, três anos da minha vida estudando com os adventistas através do YouTube. Na congregação que eu ia, não tinha estudo. Eu não via falar de Daniel, eu não via falar das bestas, eu não via falar muito de Apocalipse. Então, eu comecei a estudar aqueles vídeos do pastor Luiz Gonçalves. E comecei a gostar e acompanhei por um bom tempo. Então, eu sei como eles entendem. Eu fiz esse vídeo mais pensando nos irmãos adventistas. Então, eu vou falar algumas coisas a partir de agora. Preste atenção no que eu estou falando, mas assista o vídeo até o final. Porque antes da gente começar o estudo, eu queria falar algumas coisas para vocês entenderem o motivo desse vídeo. Mas você que não é adventista, pode estar estudando também e aprendendo como eles entendem, qual é a visão deles. Eu tenho alguns vídeos gravados sobre as 70 semanas, sobre a última semana, sobre o Apocalipse. E uns tempos atrás eu gravei um vídeo mostrando o erro de interpretação dos adventistas. Naquele canal Bíblia Fácil. É um canal que eu acompanho. Eu gosto de estudar os estudos dos adventistas. Só que depois eu fui estudando mais a Palavra de Deus. E eu fui achando erros. E aí, eu passei a gravar estudos, gravar vídeos. Recentemente eu gravei um vídeo. E os adventistas que acompanham o canal Bíblia Fácil, eles olharam o meu vídeo. Só que quando você for olhar os comentários, é algo desagradável. Não tem respeito algum na hora de comentar. Te xinga de falso profeta. Seu tonto, seu idiota. Vai te converter. Só porque eu não concordo com a visão deles. Esse é o povo que quer guardar o sábado. Diz que guarda todos os mandamentos. Eu nunca cheguei num vídeo de um adventista, por mais que eu não concorde, chamando a pessoa de falso profeta. Um falso profeta por acaso vai ser salvo? Não? Ou vai? Vai ser salvo um falso profeta? Será o caso que eu vou perder a minha salvação, porque a minha opinião diverte dos adventistas? Eu estou falando isso porque quando vocês comentarem os irmãos adventistas, primeiro, comente com respeito. Mostre aonde que está a incoerência. Segundo, conversos bíblicos. Contextos bíblicos. É fácil eu ir num canal... KKKKK, nossa, que tonto. Vai estudar a Bíblia. Mil vezes o canal Bíblia Fácil. É fácil eu fazer isso. Eu ir lá no canal do pastor, eu esqueci o nome dele, e assistir um vídeo, porque eu tenho paciência, eu faço mapa mental, eu analiso. Eu não assisto de qualquer jeito. Mas é fácil eu ir lá, pegar o dedo na teclinha K, KKKKK, e falar, nossa, que falso profeta, que tonto, idiota. Eu sou cristão fazendo isso? Então eu vou mostrar para vocês, através de um mapa mental, o porquê que eu acho incoerente a interpretação dos adventistas em muitos pontos. Não é só nessa última semana, não. É em muitos pontos. Vocês sabem que os adventistas creem, eles acreditam que as 70 semanas já se cumpriram. E eles falam que é um absurdo a última semana ficar para o final. Ou esse intervalo da semana 69 para a semana 70. E para o final isso é um absurdo. Eles falam que é incoerente. Mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que é um absurdo e o que é incoerente. E vou mostrar com respeito. Não estou faltando com respeito, porque eu não creio na visão dos adventistas. Eu estou mostrando, estou me dedicando para mostrar a verdade. O que eu considero biblicamente a verdade. Você acha que é por acaso que a gente chega em Apocalipse 11 e você vai se encontrar com números 1260 dias? 42 meses? Você acha que é por acaso isso? Você nunca parou para se perguntar por que 42 meses? Se 42 meses seria o mesmo que 1260 dias? Por que o senhor mudou a expressão para 42 meses? Só para a gente fazer o cálculo 42 meses, 1260 dias, então é a mesma coisa. Só para isso? Porque os adventistas convertem 1260 dias para 1260 anos. E coloca esse tempo lá no passado, no tempo da igreja católica. É uma série de contradições e incoerência aqui. Eu não vou explicar esse ponto agora. Mas o que eu quero explicar para vocês. Vocês acham que é com qualquer conta que se chega na conclusão que a última semana ficou para o final? Olha para Apocalipse. Nos profetas a gente já consegue ver isso daí. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Sabe por que os adventistas, no meu vídeo anterior, eles comentaram falando que estava muito confuso, que nem eu sabia o que eu estava falando. Que mil vezes o canal Bíblia Mais, porque explica tudo direitinho. Que eu complico muitas coisas. Eu estava confundindo tudo. Sabe por que eles falaram isso? Porque eu estava falando das festas de Deus. Porque eu estava falando dos tempos determinados. Porque eu falei um pouquinho sobre as duas casas de Israel. Olha, eu duvido, você que é adventista, assistir esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Até o final. Olha, eu fiz com o mapa mental, detalhado, expliquei direitinho. Eu duvido você chegar no final desse vídeo e a sua mente não ser renovada. Faça o teste. Vou deixar esse link aí na tela. Quando você puder, assista esse vídeo. Seja inteligente. Eu assisto os vídeos até o final, mesmo não concordando. Eu acompanho o canal Na Mira da Verdade. Gosto do professor Leandro Quadros. Acho ele coerente. Explica muito bem. Coerente em alguns pontos. Coerente em outros. Explica muito bem. Assista o canal Bíblia Fácil. Acompanhe esses canais. Não saia chamando ninguém de falso profeta. Então assista esse vídeo que eu recomendei para você. E depois volte a falar comigo. Certeza que seu entendimento vai mudar. Você não vai deixar de ser adventista. Eu só estou falando que seu entendimento vai aumentar. E por que eu falo das festas? Porque quando eu vejo alguém explicando as 70 semanas sem falar das festas de Deus, eu já vejo aí a incoerência. 70 semanas. A própria palavra, Shavuot, e para o hebraico fica melhor. Shavuot já nos faz uma alusão à festa das primícias. Deus deixou os tempos determinados nas suas festas. Não pode falar das 70 semanas e não falar das festas. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar algumas incoerências da interpretação da última semana dos adventistas. Eu vou me focar em alguns pontos. Outros pontos eu vou deixar para os próximos vídeos. Então assista esse vídeo até o final, depois comente coerentemente, com educação, no campo de respostas. Mostra os textos. Fala direitinho, como um cristão. Como um cristão que guarda os mandamentos de Deus. Então é o seguinte, irmãos. Eu vou mostrar aqui através desse mapa como os adventistas acreditam. Aqui está a última semana determinada sobre o povo de Daniel. O primeiro erro está aí. Interpretar que a última semana está determinada somente sobre o povo de Daniel. Eles não entendem que o povo de Daniel é judeus e gentios. Não é só judeus. Então através de um outro vídeo eu tenho que mostrar na oração de Daniel como que ele orou pelos gentios. E isso dá trabalho, leva tempo. Então eu vou criar um atalho. Eu vou mostrar por um outro ponto a incoerência dessa interpretação. Povo de Daniel, somente judeus. Está escrito, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então Deus estaria visualizando somente o povo de Daniel e somente a cidade em Jerusalém, de baixo. Não é? Teu povo e tua santa cidade. Para objetivo, finalidade. Um, fazer cessar a transgressão. Dois, dar fim aos pecados. Três, espiar a iniquidade. Quatro, justiça eterna. Somente nesses quatro pontos já dá para mostrar a incoerência. Mas vamos continuar. Cinco, selar a visão. Seis, selar a profecia. E sete, ungir o santo dos santos. Você nunca vai ver um adventista explicando esse ponto aqui. Selar a visão. As 70 semanas foram cumpridas. No tempo de Estevão. Na morte de Estevão encerrou. As 70 semanas. E eles não vão explicar qual que é essa visão que tem que ser selada. Eles não vão explicar qual que é a profecia. Eles não vão explicar qual é o santo dos santos que é ungido. Eles nem ao menos vão explicar aonde que está a justiça eterna. Porque 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a Jerusalém de baixo. Para que todos esses pontos fossem estabelecidos. Quando você medita no estabelecimento desses pontos, você vê o reino de Cristo estabelecido na terra. Cessada a transgressão. Fim de pecados. Espiada a iniquidade. Justiça eterna. Selar a visão e a profecia. E ungir o santo dos santos. Eu vejo um reino estabelecido. Olha para esse ponto aqui. Cristo morreu na metade da semana. E ele fez cessar o sacrifício contínuo. Através do seu próprio sacrifício. E depois da morte de Estevão. Supostamente se encerrou a última semana. Mas não tem um verso que prove que 3 anos e meio depois foi o apedrejamento de Estevão. E por que a gente não faz essa pergunta? A Bíblia tinha que dar essa informação. Mas não tem aonde encaixar o final da última semana? Então vamos encaixar na morte de Estevão? Ah não, tem uma explicação. Olha qual é a explicação. Estevão morreu, foi apedrejado. Viu o Senhor em pé. A desta do trono. Aí deu aquele testemunho. As suas vestes foram para Saulo. E aí o que aconteceu? A partir dali, Paulo começou a pregar o Evangelho para os gentios. Olha a explicação. Então a partir dali, acabou o tempo da graça sobre Israel como nação. E o Evangelho passa a ser pregado para os gentios. Essa é a explicação. Você fica contente com essa explicação? Essa explicação não me deixa contente. Não, mas não para por aí não. Vamos continuar. Quando Jesus veio, Jerusalém estava edificada e o templo estava de pé. Quando Jesus morreu, no ano 70, o que aconteceu? O templo foi destruído. Milhares de milhares de judeus foram mortos. Onde que está a justiça eterna sobre o povo de Daniel? Onde que está a visão selada? Aliás, que visão é essa que tem que ser selada? Está vendo que falta de conexão? Qual é a visão que tem que ser selada no final das 70 semanas? Estevão morreu. Qual é a visão que selou? Qual é a profecia que se cumpriu? Que santo dos santos é esse que foi ungido? Irmãos, será que vocês não vão nem na lei ver o que significa ungir o santo dos santos? O significado disso? Porque no livro da lei, o santo dos santos, tabernáculo terrestre, é ungido para oferecer sacrifício pelos pecados. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Não está apontando para a cidade de baixo? Não está apontando somente para judeu? Agora, olha isso daqui. É sobre o povo de Daniel, né? 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Ok, Jesus morreu na metade da semana, fez cessar o sacrifício contínuo, através do seu próprio sacrifício. E olha que coisa linda. Fez cessar a transgressão sobre o povo de Daniel. Fim de pecados. Espiou a iniquidade. Justiça eterna. Selou a visão. Não sei que visão é essa que selou. A profecia. Ungiu o santo dos santos. Justiça eterna. Está aqui. Se as 70 semanas são determinadas sobre o povo de Daniel e é somente judeu, então justiça eterna é somente para judeus. Olha aqui o que fala da expiação da iniquidade. Aonde se expiava a iniquidade? Aonde se expiava a iniquidade? Era na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava aqui, no santo dos santos. Está vendo? Então quer dizer que esse ponto está ligado com esse. E aqui a gente não pode se esquecer das 70. Vou escrever aqui bem feio. Semanas. Estou escrevendo com o mouse do computador. Então vai ficar bem escroto. 70 semanas. Jesus não expiou a iniquidade? Mas era somente sobre o povo judeu. Jesus não fez a expiação da iniquidade no madeiro? Não é para judeus e para gentios? Irmãos, quando se cumpre as 70 semanas, se estabelece aqueles sete pontos. E quando se estabelece aqueles sete pontos, a gente tem que ver um reino de Cristo. Estabelecido na terra. Visivelmente, 70 semanas estão determinadas para se estabelecer esses pontos. Agora, a gente quer ser participante da justiça eterna? Mas foi determinada somente sobre o povo judeu? A gente quer ser participante da expiação da iniquidade que Jesus fez na cruz? Por um lado, os irmãos falam que as 70 semanas foram determinadas somente sobre o povo judeu e já se cumpriu. Por outro lado, a gente quer ser participante dessas coisas. Porque 70 semanas estão determinadas para se estabelecer esses pontos. Mas esses pontos são estabelecidos por causa do sacrifício de Cristo. Acontece que Jesus ainda está trabalhando nesse ponto aqui. E os adventistas sabem disso. Jesus ainda está trabalhando na expiação da iniquidade. A Ellen White escreveu sobre isso. Irmãos, falar que se cumpriu justiça eterna nesse mundo, isso é uma incoerência do tamanho do céu e da terra.